Oi gente, aqui é a Ebicero, muito antes de mais um vídeo e bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vlog aqui no canal E bom, esse vlog aqui vai ser... eu nem ia postar nada nesse horário e tudo mais, então se você não quer assistir simplesmente feche o vídeo, dói Bom galera, é o seguinte, é um aviso, porque eu sou uma mula, sim Cara, tiveram mais de 30 mil comentários no sorteio e eu falei Caraca velho, como que eu vou tipo, se sair o número 25 mil, como que eu vou ficar contando até chegar em 25 mil? Burra, eu sou muito burra galera, eu sou muito burra Então tipo assim, eu criei um sorteio no Facebook, tá? Pra quem não sabe o canal tem uma fanpage e nessa fanpage eu posto os eventos Meu pai, toda vez que sai vídeo novo, meu pai posta lá o vídeo novo Toda vez que tem encontro inscrito, o evento é criado por lá E agora com o sorteio, foi criado lá o sorteio Então se você não... não... se você tá participando do sorteio, é muito importante que você veja esse vídeo E se você não está participando, só se participar, entendeu? Bom galera, é o seguinte, tá rolando um sorteio no canal de um kit gamer, que é um mouse e um teclado gamer Ali atrás nós temos o Gag Queria mandar um salve pra Camila New Era É Camila New Era, é amiga dele E tamo junto nós E bom, ah... Bom, tá rolando um sorteio de um kit gamer Um mouse e um teclado, tranquilo Foi patrocinado pela Estúdio 90 PC, que é a mesma loja que deu o meu PC novo E... e é isso aí Então, se você quer ganhar um kit gamer, galera Você tem alguns requisitos, tá bom? Então eu vou deixar todos os requisitos na descrição E um deles vocês tem que entrar lá na fanpage do Facebook Eu vou deixar o link certinho E clicar lá em sorteio e participar do sorteio, tá bom? Bom, por quê? Que... tipo, tem vários requisitos, tá? Mas o principal é esse daí Porque quem clicar lá em sorteio Vai chegar um dia que eu vou clicar lá Sortear E aí vai sair uma dessas pessoas que Clicaram lá em Eu quero participar ou sortear, entendeu? Então, tipo, tem um lugar lá no Facebook Onde você vai clicar em participar E aí depois de um tempo, no dia certo No dia 17 de Fevereiro Eu vou clicar lá em sortear E aí vai escolher uma dessas pessoas que se inscreveram lá, beleza? Então façam todos os requisitos que tá na descrição E também cliquem em participar aí No sorteio da fanpage do Facebook Tranquilo? Um outro aviso que eu tenho que dar pra vocês É que eu estou viajando Sim, eu tô num quarto de hotel, olha só Podem ver aqui Eu tô num quarto de hotel A gente já tá tudo pronto Porque hoje nós estamos indo para Miami Hoje estamos indo para Miami Então se você quer acompanhar essa viagem Eu tô lançando a cada dois dias Lá no canal de vlogs Pra quem não sabe eu tenho um canal de vlogs Que eu posto vlogs diários Eu tô postando essa viagem pra vocês Tipo, muito rápido Eu chego no hotel, já edito Já envio pra vocês verem Então acompanhem, cara Porque tá muito fera Já saiu dois vídeos dessa viagem Ou um só, não sei Acho que um só É, só saiu um Já saiu um vídeo dessa viagem Então passem lá Porque é muito fera, cara Eu tô postando a cada dois dias Saiu hoje, na terça, o primeiro vídeo Vai sair outro na quinta Então tá saindo vários vídeos lá, beleza? Então basicamente isso, galera Muito obrigada a todos vocês que assistiram Lembrando que hoje teremos mais um vídeo às 18 horas E tivemos mais um vídeo às 14 também Então basicamente isso Um beijão pra vocês e... Falou! 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 Obrigado.